E o mar está cheio de agitações brancas, e eu penso que o Lars é como o mar e o céu, sempre mudando do claro para o escuro, do branco para o mais preto de todos os pretos. Assim é o Lars, exatamente como o mar, penso, e eu mesma sou mais como as pedras e o charco, não tão inconstante, não tão constante, e sim marrom e amarela, e também eu tenho lá minhas flores, penso, e me ponho a descer o atalho. E o Lars eu não consigo ver mais em lugar nenhum, terei que descer até a margem, penso, e o Lars talvez esteja sentado em algum lugar ali, penso, do outro lado do talude com certeza estará ali, penso e vou descer no atalho e certamente não vou encontrar o Lars, penso eu e vou descer no atalho e contornando as pedras, é baixo a mar, assim posso contornar o talude por fora, e eu olho ao longo do talude e não consigo ver o Lars em lugar nenhum, mas posso ver pegadas na areia, ou seja, o Lars deve ter passado correndo ao da margem, penso eu, aí estão pegadas recentes na areia, então o Lars deve ter passado correndo ao longo da margem, penso eu e começo a andar ao longo da margem, penso o que estará acontecendo com o Lars? Penso, por que ele fica tão furioso que atira pedras na minha direção? E agora eu menti, até para o pai eu menti, mas o que eu poderia ter feito de diferente? O que o pai teria pensado se ouvisse que foi o Lars quem atirou a pedra? Penso e ouço as ondas quebrarem suavemente na margem, O mar está calmo, nenhuma agitação no mar agora, o mar está calmo e eu caminho calmamente ao longo das margens, e agora o Lars não pode me ver, senão fica novamente furioso, aí vai atirar mais pedras em minha direção, aí vai dizer que eu estou seguindo, que devo deixá-lo em paz, é o que vai dizer então, e eu não posso mesmo ficar simplesmente caminhando na margem, senão não reencontro o Lars, penso eu e me afasto da margem, vou andando em meio a algumas árvores e arbustos e olho para baixo, para o ponto em que o penhasco despenta na água, pois acredito que o Lars esteja lá embaixo na água, estou bastante segura de que esteja lá. Tchau, tchau, tchau.